é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade de gás socialista e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais visitando. E eu quero chegar ao poder logo. Aqueles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões de... a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. inteiro, bate foto inteiro, e ainda quero uma foto aqui. Porra. Você viva no final. Manda vir, vai. Manda vir agora, tira a foto e vai embora, dois minutos. Isso. Exatamente. Poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação nesse país. Um país, uma viva alma, mais honesta do que a gente. Um país, uma viva alma, mais honesta do que a gente. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato. Portadora de viados. 320 mil habitantes.